O curso preparatório Elite 1000, para, não perca seu tempo, você tá viajando, cara. Fala galera, beleza? O Lopes tá na área pra trazer mais um vídeo pro canal e hoje o papo é reto, como se exército fosse. Aqui não tem massagem e eu não tenho intenção de prolongar muito um assunto tão importante que é esse que você tá vendo na thumbnail e no título desse vídeo. Talvez despertou muito o seu interesse em saber o que eu tenho a falar desse curso aí que foi lançamento essa semana. Pra quem tá perdido não tempo, não sabe o que tá acontecendo, o dia 10 agora foi o acontecimento, a criação, o lançamento na realidade do maior curso preparatório online do Brasil no quesito militar. Foi desenvolvido por militares da ativa, todo o corpo, toda a equipe é composta por militares da ativa da reserva, professores altamente qualificados para concursos militares. Então, você que me pergunta, que quer seguir carreira, que é o seu sonho, que é o seu desejo, todo sonho, todo desejo exige um sacrifício e um investimento. Não conheço uma pessoa que realizou aí um grande sonho sem investir em você mesmo, em si próprio. E hoje em dia, rapaziada, hoje em dia é tudo online, você tá indo pro seu trabalho, pra sua faculdade, pra sua escola, você tá na condução, você puxa seu smartphone e acessa lá a sua série preferida, o seu vídeo, o seu youtuber preferido, espero que seja eu. E faz o seu curso totalmente online, pega algumas aulas, dá uma olhada ali, tudo à distância, tudo na palma da sua mão, tudo muito simples. Hoje os tempos são outros, né? É muito difícil você precisar se deslocar até um lugar, até entrevista de emprego é feita online, através de mecanismos totalmente online. Então, você que precisa, que tem esse sonho, esse desejo, essa chama de ser um militar de carreira, essa é uma ótima oportunidade, porque as vagas se encerram hoje. E eu tô fazendo esse vídeo às 11 horas da manhã, então muito provavelmente, quando sair esse vídeo, entre 16 e 17 horas, as vagas já estejam encerradas. Então, supondo que você clique agora nesse link, você pode não ter mais acesso às vagas para o curso preparatório da SpaceX, que vai acontecer daqui a 8 meses já a prova. Se você parar pra pensar, você tá perdendo seu tempo, porque daqui a 8, 9 meses vai começar a prova da SpaceX. Então, rapaziada, recadinho muito importante, vim aqui pra falar rapidamente sobre isso, né? Então, não perca seu tempo, você que deseja ser um militar de carreira e quer algo bom, de alta tecnologia, que vai te ajudar e muito, né? A ser um militar de carreira, acesse agora o primeiro link na descrição, curso preparatório Elite 1000, o melhor do Brasil. Garanta já a sua vaga no valor promocional até hoje, sexta-feira, dia de 14, até hoje, dia 14, beleza? Qualquer dúvida, me chama lá no direct, você já conhece meu Instagram, vou deixar aqui passando. Primeiro link na descrição, Elite 1000, o melhor do Brasil. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho